Alô meu povo, eu sou o Tom Barbosa, sou o filho de Santa Maria da Vitória, eu quero convidá-los a participar do lançamento da nossa coletânea, a antologia Bar dos Baianos. É uma coletânea composta de poemas, somos 50 poetas da bacia do Rio Corrente, eu represento a cidade de Santa Maria da Vitória, na oportunidade tenho lá um dos meus poemas de nome O Meu Rio Corrente. Claro que o rio não é meu, é nosso, é de todos aqueles que valoriza esta tão importante região e este rio que banha Santa Maria, São Félix, é região circunvizinha, doando a sua vida e dando vida a nossa região. O lançamento desta antologia vai acontecer no dia 11 de setembro, às 19 horas, no canal da Editora Costa no YouTube. Convido todos vocês a assistirem, a participarem. Eu quero agradecer ao coordenador geral, o nosso amigo Ivan Almeida e também o nosso coordenador territorial, o Fabrício Santos, que através do empenho, não só deles dois, mas de toda a equipe da Editora Costa, este sonho está se tornando realidade. Lançamento da antologia Bar dos Baianos, eu sou Tom Barbosa, músico, poeta, compositor e também loutor. Espero vocês, será no canal da Costa no YouTube, às 19 horas, no dia 11 de setembro. Bar dos Baianos, antologia da nossa bacia do rio corrente.